Homens do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia de Piracicaba, encontraram agora à tarde as cinco caminhonetes que foram roubadas hoje de manhã de uma loja em Araras. Os veículos estavam em um desmanche em Montemor. A ação da quadrilha foi por volta das nove da manhã e em menos de seis horas, todos os veículos já estavam parcialmente desmontados. O homem foi preso em flagrante.